As pessoas, a maioria, estão em casa trabalhando. As pessoas nunca estão trabalhando e aqui está fechado. Aqui é o galpão da Arevipa, onde há mais de 15 anos se trabalha aqui, se gera renda, através da reciclagem, tanto ganheiros como outras pessoas que trabalham com o recolhimento de resíduos na cidade. Em dezembro do ano passado, esse galpão foi interditado. Mais de 100 famílias ficaram sem um lugar para fazer a separação do resíduo que é recolhido nas ruas de Porto Alegre. Tem que trabalhar, né? Porque não pode parar.